Bom dia, irmãos. Hoje estudaremos a lição de número 8, cujo título é a dádiva da lei. Vamos começar com uma oração? Senhor nosso Deus, obrigada por este momento para o estudo da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, uma benção especial sobre todos os ouvintes, que o Senhor esteja me orientando e dirigindo neste momento. É o que eu te peço agradecida, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a lição de hoje é baseada no capítulo 21 do livro de Êxodo, mas também o autor da lição avança um pouco para o capítulo 22 e até mesmo para o capítulo 23. Nós vimos que os 10 mandamentos estabelecem os princípios morais da lei de Deus e hoje, com a leitura e estudo do capítulo 21, nós veremos o Senhor regulamentando em detalhes as regras dessa lei. Então, eu peço aos irmãos que, por favor, acompanhem com as suas Bíblias em Êxodo capítulo 21. Nesse capítulo de Êxodo, nós veremos que ali foram instituídas leis civis e também leis criminais. E essas leis, elas eram muito importantes para ordenar aquela sociedade, aquele povo que, recém-chegado de um momento de escravidão no Egito, eles estavam ali onde tudo para eles era novidade. Inclusive, a maneira deles se comportarem entre os outros, com a sociedade local e também com relação aos seus bens. Então, aqui, nós vemos que o povo de Deus, ele deveria de ter responsabilidade de seus atos individuais e também para com o seu próximo. Por exemplo, na lei de Moisés, ou seja, no sexto mandamento dos 10 mandamentos, diz o seguinte, não matarás. Mas, aqui no capítulo 21, será detalhado quando um crime é culposo e quando um crime é doloso. Volta e meia, nós ouvimos falar na televisão sobre esses termos, o que é doloso, o que é culposo. Bem, é culposo quando a pessoa não tem a intenção de matar, mas às vezes, por uma infelicidade, acaba matando. E o crime, ele é doloso quando realmente a pessoa tem a intenção de matar, ou seja, ela premedita e até assume os erros e as consequências daquele seu ato. Então, a lei, ela era para respeitar as relações com os próximos, seus bens e a sociedade. Então, andar na lei não era uma punição, era uma proteção. Apenas se a pessoa infringisse a lei, ela teria punições. Em Êxodo, no capítulo 21, nós começamos a ver as condições dos escravos. Nós verificamos que o povo havia saído da escravidão no Egito, Mas a escravidão não saiu dos seus corações. Tanto é que o povo hebreu, entre eles mesmos, eles faziam uns aos outros de escravos. A coisa acontecia assim, se um hebreu tivesse uma dívida com o seu irmão e não pudesse pagar, ele poderia espontaneamente se oferecer como escravo. Então, para que esse fato não ficasse totalmente solto e sem nenhuma regra, o senhor instituiu o seguinte, nestes casos, tá, essa escravidão não poderia passar de sete anos, ou seja, ele trabalharia durante seis anos e depois, quando fosse no sétimo ano, esse escravo, ele estaria livre, nada mais deveria ao seu senhor. Então, o senhor, ele colocou uma lei como um limite para essa escravidão, o que não acontecia com os outros povos. Então, eles não poderiam ser maltratados. A escravidão hebraica, ela é uma evidência do cuidado do senhor, que ele tinha com o seu povo para disciplinar-los e, ao mesmo tempo, para saírem da escravidão. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 2, nós vemos, nós lemos o seguinte, se comprares um servo hebreu, seis anos servirá, mas no sétimo será livre, será livre de graça, como eu acabei de falar agora. E, daí pra frente, começam a serem tratadas várias regras. No capítulo 21, ainda do versículo 3 ao versículo 6, temos as seguintes regras. Por exemplo, se o escravo fosse solteiro e ele tivesse que trabalhar esses seis anos para o seu senhor, como terminasse esse tempo, ele entrou solteiro, ele sai solteiro. Mas, se esse escravo, ele já chegasse para o seu senhor com a sua mulher e filhos, quando terminasse o período que ele deveria de trabalhar durante os seis anos, ele poderia sair também com a sua mulher e também com os seus filhos. Porém, se por acaso ele entrasse solteiro na casa do seu senhor e ali o seu senhor lhe oferecesse uma mulher que fosse sua escrava para casar com ele e ele aceitasse, o que é que acontecia? Naturalmente, ali também seriam gerados filhos. Quando terminasse o tempo dele, ou seja, quando passasse esses seis anos, ele não poderia sair nem com a mulher, nem com os filhos, porque esta mulher e os filhos que foram ali gerados, eles eram propriedade do seu senhor. Porém, se ele declarasse ao seu senhor que ele o ama, se ele declarasse que ele amava o seu senhor e também a sua mulher e os seus filhos, Então, o que que acontecia? Esse senhor, para ficar tudo certinho, tudo regulamentado, ele ia na frente dos juízes para legalizar. Então, ali era constatado que aquele homem, ele desejava continuar com a sua mulher e com os seus filhos na casa do seu senhor, porque muito especialmente ele amava o seu senhor. Naturalmente, ele foi muito bem tratado ali. Mas só que este homem, ele passaria a ser escravo para sempre. E uma marca que ficaria no seu corpo é que a sua orelha seria furada. Então, este símbolo significa que aquele homem, ele optou por livre e espontânea vontade de ser escravo para sempre, porque ele achou por bem continuar morando com o seu senhor. E outra coisa, um escravo, então, poderia optar voluntariamente e ter o desejo de continuar como escravo, coisa que não acontecia lá no Egito. Lá, a escravidão ia ser assim, é a de eterno, era uma mão de obra que não custava nada para eles, Então, se dependesse dos egípcios, o povo hebreu nunca teria saído de lado. Graças ao senhor que abriu ali as portas de saída, inclusive abriu o Mar Vermelho, para que o povo pudesse atravessar e ter a sua liberdade. Também, o senhor estabeleceu que a escravidão, esses contratos de escravidão e senhores dentro do povo hebreu, esse relacionamento não poderia ser forçado. Era tudo acordado e com um prazo para terminar. Agora, nós também temos a questão de mulheres escravas. Normalmente, era quando o homem, ele vendia a sua própria filha, ou por necessidade, ou porque ele achava que ela indo para a casa de um senhor rico, ela poderia ter melhores condições de vida, além do que, lhe era pagado um dote pela sua filha. Mas sendo que, enquanto os homens escravos, nessas condições, nesse relacionamento e acordo entre os hebreus, os homens, eles eram para ser trabalhadores braçais, a maioria dessas moças, elas passavam a ser concubinas dos seus senhores. Então, quando elas se tornavam concubinas, ali também o senhor disciplinou regras desse concubinato. É o seguinte, se ela não agradasse ao seu senhor, ela poderia ser resgatada pela família e não poderia ser vendida para estrangeiros. Olha que interessante o cuidado do senhor. Então, o senhor comprou aquela moça, mas não gostou dela, então, ele não pode, mesmo ela sendo sua escrava, ele não poderia vendê-la para estrangeiros. Isso está na lei. E ela poderia ser resgatada pela sua família, porque ele a recusou. Mas, no entanto, se ele pegasse essa moça e se ela se casasse com seu filho, aí a situação ficaria boa para a moça, porque ela passaria a ter o direito de filho, de filha do seu senhor. Então, aqui nós temos uma situação que ficaria bem confortável para ela. Porém, como os casamentos eram poligâmicos, se esse mesmo moço, ele arrumasse ainda uma outra esposa, os direitos da primeira deveriam de ser preservados. Ou seja, não é porque ele arrumou uma outra esposa que essa que chegou primeiro ficaria de canto. Não. Ali também, o senhor determinou regras para esse relacionamento. Primeiro, não lhe poderiam faltar mantimentos, roupas e os direitos conjugais. Então, eram três pilares que norteariam esse relacionamento dessa primeira esposa, mesmo que chegasse uma outra para o seu senhor. E o interessante é o seguinte, se não fosse cumprido essas três regras, a moça seria liberta de graça. Outra coisa, agora, ainda no capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 16, nós vemos aqui outras questões que aconteciam ali com o povo, que era com relação aos homicidas e também a questão de sequestro. E o sexto mandamento diz, não matarás. Então, aqui, como eu disse anteriormente, existe a questão do crime culposo, que está em Êxodo 21, versículo 28. É quando a pessoa não tinha a intenção de matar. Então, aqui, nós lemos o seguinte, se um boi chifrar um homem ou uma mulher causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Porque aconteceu, né? O boi chifrou, matou uma pessoa, o dono do boi não tinha culpa, porque o animal teve aquele tipo de atitude. Então, nesse caso, o dono do boi será absolvido, mesmo que o seu animal tenha gerado uma morte. Mas, nesse caso, é aquela questão do homicídio culposo, é aquele que não há intenção de matar. Porém, quando o crime ele era previsível e também com a intenção de produzir algum resultado ruim, aí nós chamamos de um crime doloso. Podemos ver em Êxodo, capítulo 21, versículo 14, que diz o seguinte, Uma pessoa, se todavia o boi costumava chifrar e o dono ainda que alertado não o manteve preso e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Aqui, nesse caso, o dono daquele animal já sabia que ele era um animal que não tinha controle. Ele deveria de manter aquele animal preso, não poderia deixar aquele animal solto, ele já tinha sido avisado. Então, se ele ainda assim não cuidou bem desse animal, ele causou a morte de alguém, então a lei diz o seguinte, esse homem será morto assim como o seu animal. Então, neste caso, como ele já sabia da agressividade do animal e que podia causar a morte de alguém, então isso se chama que é um crime doloso. Uma outra questão também, aqui no versículo 16 do próprio capítulo 21, é sobre a questão de sequestro. Sequestrar para vender uma pessoa ou ficar com ela também será morto. porque como já existia aquele sistema de escravidão e de servos no meio do povo hebreu, também poderia existir a possibilidade de alguém sequestrar uma pessoa para vender. Então, este caso também era proibido porque a escravidão ela era consentida, ela nunca poderia ser obrigada nem tampouco chegando a ponto de ter que sequestrar alguém para vender para uma outra pessoa para que ela se tornasse escrava. Agora, os versículos 15 e 17 ainda do capítulo 21 de Êxodo fala sobre honrar pai e mãe. É interessante que nos dez mandamentos esse é o quinto mandamento que diz honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. mas aqui o senhor já detalhando esse relacionamento entre pais e filhos aqui surge uma grande advertência que diz o seguinte quem ferir ou amaldiçoar seus pais será morto. Aqui o interessante é o seguinte vejam só assim a profundeza da lei não só ferir como também amaldiçoar também teria como pena a morte. agora nos versículos 18 e 19 desse mesmo capítulo 21 nós identificamos aqui um termo que se chama indenização que nos diz o seguinte se dois homens se dois homens brigarem e um ferir o outro com pedras ou socos e esse homem não morrer e ficar de cama levantar-se e andar apoiado aquele que o feriu será absolvido e pagará o tempo perdido e cuidará para que ele seja completamente curado então nesse caso houve uma briga de dois homens um ficou muito ferido mas não morreu então se ele não morreu o outro que deu os supapos nele não tem pena de morte mas ele tem uma brigação que ele precisa de cumprir ele terá que pagar o tempo perdido ou seja ele vai ter que indenizar esse homem porque naturalmente esse homem poderia ser um pastor então enquanto ele ficou doente ele deixou de cuidar do seu rebanho ele deixou de plantar deixou de colher então isso lhe gerou um prejuízo e esse prejuízo é passível de uma indenização e essa pessoa que o feriu terá que fazer um reparo pagando esse tempo que ele ficou sem poder executar as suas tarefas até que ele fique completamente curado nos versículos 22 e 23 também ainda com relação a brigas diz o seguinte se numa briga de homens ferir uma mulher grávida caso ela esteja ali naquele meio mas se essa mulher grávida for ferida e o nascimento acontecer prematuro por causa dessa briga o responsável indenizará o marido conforme a decisão dos juízes mas se causar dano pagará vida por vida então se acontecer de uma mulher grávida por uma questão de alguma confusão entre aqueles homens num momento assim de briga numa questão assim é muito delicada se ela vir a acontecer que o bebê dela nasça prematuramente o responsável terá que indenizar o seu marido o marido vai leva aos juízes e ali é determinada a quantia com relação àquele dano porque afinal de contas a criança quase que morreu mas se acontecer o pior ou seja se for gerado um aborto consequente daquela confusão aí entra a lei que está escrita no versículo 24 que diz o seguinte olho por olho dente por dente mão por mão pé por pé essa expressão olho por olho dente por dente já era muito conhecido pelos povos antigos e se chamava a lei de Italião e essa lei de Italião agora vou só entrar um pouquinho nesse detalhe por que que isso está sendo dito aqui primeiro que para a cultura daquele tempo ele já conheceu muito bem o sentido do que isso poderia representar feriu alguém com alguma queimadura então o outro também poderia te ferir com a mesma queimadura no momento de alguma desavença quebrou o dente do outro então o outro tem o direito também de quebrar o teu dente então essa lei de Italião lá nos tempos antigos ainda babilônicos o que aconteceu um rei babilônico chamado Amorabe ele pegou essa lei de Italião que na verdade era uma lei oral que há passando de boca em boca de geração em geração mas ele resolveu normatizar essa lei então ele criou um código chamado Amorabe ele colocou o seu próprio nome porque como eu disse Amorabe era um rei babilônio então ele colocou bastante rigidez na lei que naquele tempo já era da Babilônia olho por olho dente por dente e ele criou como eu disse o código de Amorabe que é um conjunto de leis para controlar e organizar a sociedade daquele tempo e essa lei ela era muito detalhada ela já tinha 18 282 artigos até hoje os juristas quando fazem seus estudos das origens das leis eles têm esse código de Amorabe como um dos códigos jurídicos mais antigos do mundo porque realmente ele foi escrito lá nos primórdios e muitas das questões das leis que regem hoje a sociedade moderna elas têm ainda muitos resquícios dessa antiga lei inclusive quando nós vimos aqui na palavra de Deus olho por olho dente por dente já era uma questão que era conhecida pelo aquele povo e também pelos povos antigos também é interessante nós conhecermos que a palavra talião no latim ela significa como tal idêntico daí temos a pena que se baseia na justa reciprocidade do crime então se um crime foi de vida também o outro vai pagar com a vida se perder um dente vai perder um dente e por aí vai mas uma coisa nos chama atenção o que Jesus Cristo disse por olho por olho e dente por dente vamos ver em Mateus capítulo 5 versículos 38 e 39 Jesus disse vocês ouviram o que foi dito olho por olho dente por dente eu porém lhes digo não se vingue dos que lhes fazem mal se alguém lhe der um tapa na cara vire o outro lado para ele bater também é duro né que o senhor coloque em nossos corações como essa palavra deve de ser aplicada porque realmente se em nossa sociedade continuasse essa lei de olho por olho dente por dente eu acho que todo mundo já estaria cego muitas das vezes nós temos que realmente olhar a palavra de Deus e existem momentos que nós precisamos de ser tolerantes para que a discussão ou não haja uma desavença que acaba em um grande dano agora nós temos leis acerca da propriedade e os animais naquele tempo eles eram os bens mais valiosos por isso sua propriedade era protegida por leis rigorosas se alguém abrisse ou deixasse aberta uma cisterna não tendo cuidado de tampá-la e um jumento ou boi nela cair o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo indenizando o dono do animal e ficará com o animal morto então nós vemos aqui no detalhamento dessas leis toda essa questão que o povo deveria de ter cuidado deveria de ter cuidado com relação ao próximo deveria de ter cuidado com relação a propriedade do outro com relação aos animais tudo que cercasse aqueles homens que estavam vivendo ali naquele momento de travessia no deserto tem outra coisa em êxodo capítulo 22 versículo 1 diz o seguinte se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo terá que restituir cinco bois pelo boi ou quatro ovelhas pela ovelha então como nós temos aqui observado as leis que o senhor deu não é porque ele tinha prazer na punição mas era exatamente para que o povo tivesse temor e não infringisse a lei porque se já está difícil ter um rebanho e se esse homem ainda pensar que vai roubar um boi por exemplo depois quando ele for pego e julgado ele ainda vai ter que tirar mais cinco bois do seu próprio rebanho então o melhor é não roubar e andar na lei também aqui no capítulo 22 versículo 5 diz o seguinte se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que ele venha pastar no campo de outro homem então ele fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha então também tinha que vigiar pra ver se o seu gado pra ver se as suas ovelhas pra ver se o seu rebanho não ultrapassasse a cerca para que ele não fosse causar dano no campo do outro e se ele fosse pego ele teria que depois permitir também que o rebanho do ofendido viesse no seu campo e tirasse o melhor da sua terra agora nós temos aqui leis acerca da moralidade o sétimo mandamento na lei de Moisés diz o seguinte não adulterarás e aqui em êxodo que nós estamos estudando no capítulo 22 versículo 16 diz o seguinte se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher mas se o homem mentir com relação a virgindade da moça aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata que serão dados ao pai da moça pois esse homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver então aqui por ser a palavra de Deus já está bem explicada levantar falsos testemunhos com relação a uma mulher virgem apenas porque ele gostaria de se divorciar dela se realmente for comprovado que ela era virgem ele ainda terá que indenizar o seu pai e pior ainda ele ainda nem poderá casar-se com outra mulher outra coisa também é que havia pena de morte para quem se envolver sexualmente com animais isso está no livro de Êxodo capítulo 22 versículo 19 eu sugiro aos irmãos que leiam também o capítulo 18 do livro de Levítico porque ali fala de 19 tipos de uniões ilícitas então aqui apenas está sendo citado essa questão de envolvimento de pessoas com animais mas lá em Levítico capítulo 18 tem uma relação completa e diz o seguinte ainda em Levítico 18 27 pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram nessa terra antes de vocês por isso a terra ficou contaminada em seguida ele fala acerca de feitiçaria quando diz o seguinte em Êxodo 22 18 não deixem viver a feiticeira e estendendo esse assunto em Deuteronômio capítulo 18 de 10 a 12 diz o seguinte não permitam que se enche que se ache alguém entre vós que queimem em sacrifício o seu filho ou sua filha que pratique adivinhação ou dedique-se a magia ou faça presságios ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos que seja médium ou espírita ou que consulte os mortos o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas e agora já chegando já no final de nossa lição nós temos também as festas e celebrações aqui falam em nossa lição sobre o ano sabático que significa o seguinte que ao fim no sétimo ano a terra deveria de ter um descanso no sétimo ano não se plantaria seria dedicado mais tempo para adoração a Deus e também descanso do povo para recuperar as suas forças ele diz o seguinte em Êxodo capítulo 23 versículos 10 e 11 plantem e colhem em sua terra durante seis anos mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si e o que restar ficará para os animais do campo façam o mesmo com as suas vinhas e com seus olivais em seguida nós aqui temos uma menção sobre as festas em Israel que o Senhor está ali instituindo com o seu povo primeiro ele fala da festa dos pães asmos pães asmos que significa que são pães sem fermento e é interessante que em Lucas no Evangelho de Lucas capítulo 22 versículo 1 ele esclarece que a festa dos pães asmos é o mesmo que Páscoa que na verdade ambos os termos se referem a saída do povo do Egito ele diz o seguinte celebrem a festa dos pães sem fermento durante sete dias comam pão sem fermento como eu lhes ordenei façam isso na época determinada do mês de Abib pois nesse mês vocês saíram do Egito ninguém se apresentará a mim de mãos vazias Abib é o primeiro mês do calendário judaico para nós representaria o mês de abril o calendário judaico ele é baseado no calendário lunar né e nós aqui né na nossa sociedade e também outros povos ele se baseia nosso calendário ele é solar então existe essa diferença então o primeiro o primeiro mês que se chama de Abib né no judaico para nós equivaleria o mês de abril depois também temos a festa das colheitas que na verdade são dedicados primeiros frutos celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura celebrem a festa do encerramento da colheita quando ao final do ano vocês armazenarem as colheitas está em Êxodo capítulo 23 versículo 26 e também na caminhada nas comemorações para para louvar e bem dizer ao Senhor Deus prometia aos homens que estariam ali nessa caminhada ampla proteção e também para suas mulheres e os filhos que ficassem no acampamento porque aqui diz o seguinte na palavra de Deus três vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor Êxodo 23 17 eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei Êxodo 23 20 conclusão Deus estava dando leis para regularizar situações que já existiam ali entre o povo são situações de escravos criação de animais relação entre as pessoas e preparo na adoração do único Deus portanto a lei veio para proteger e não para punir mas em caso de transgressão ou ofensa ao próximo as penas da lei seriam executadas assim como acontece nos dias de hoje Deus nos abençoe e conceda um domingo muito abençoado muito obrigada se Deus quiser até a próxima Deus abençoe Deus abençoe abençoe abençoe